Vem, 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 vem DJ GFTC, mano O Alfa do Mandela, o Alfa Vem, 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 vem Já FDC te pega, te foda, uma seta machuca Xeréque, você fica louca, então toma porra Toma cachorra, soca dão dentro e gozata na boca Então toma porra, então toma porra Então toma, 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 toma porra súmga dão, súmga dão, dão silly, tá na boca então com uma porra, toma cachorra súmga dão, dizendo Mc ox살, tá na boca tá casada nem mexe ai solteira bote ai solteira forte avó de vó de vó de solteira forte ai solteira fó de vó de vó de solteira fó de vó de vô de vó 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 Ficou, ficou bizagana, então a hora é essa Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira Chef Dê, cê te pega, te fode, uma seta machuca, xeré que você fica louca Então toma porra, toma cachorra, soca dão dentro e gozaça na boca Então toma porra, toma porra, toma porra Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira Tá casada nem mexe, aí solteira pode, aí solteira pode Ficou, ficou bizagana, então a hora é essa Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira Toma piroca na tcheca, senta com força a cadeira A Alfa do Mandela, que isso amor, caralho Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela E se hoje é FDC, o Alfa do Mandela O Alfa do Mandela